Laje com 8 metros de vão, eu vou mostrar aqui pra você agora como que nós estamos fazendo. Mas antes de você assistir a esse vídeo, a esse conteúdo, eu quero te convidar a conhecer este projeto de 186 metros quadrados aqui desta família e como que você faz pra ter acesso a esse projeto arquitetônico com as imagens da fachada, com as imagens internas dos móveis. Você precisa se tornar membro cuidador aqui do canal. Se você não sabe o que é isso, clica aqui no card que vai aparecer e você terá informações pra descobrir como que você faz pra ter acesso. O que é ter acesso? Eu vou gravar um vídeo, na verdade, você vai assistir a esse vídeo. Um vídeo aí em torno de 30, 40 minutinhos em que eu vou detalhar, detalhe por detalhe, deste nosso projeto. Mas não do projeto somente, também das nossas decisões arquitetônicas, o porquê que a casa foi feita dessa forma, o porquê que nós temos esse desnível. Então, se torna membro cuidador e você terá acesso a um vídeo explicativo deste nosso projeto. Vou mostrar aqui pra você agora como que nós estamos fazendo. É uma laje com vigotas protendidas. Não é a laje protendida com aquelas cordoalhas de aço, com o macaco hidráulico na ponta, não. As nossas vigotas são protendidas. Então, eu estou aqui com uma ponta dela, essa altura da nossa laje ficará com 34 centímetros de altura. Eu estou ali com 4, 5 centímetros de capa e o restante ali é o isopor que vai dar o nosso enchimento, certo? Então, esse espaço aqui eu estou em uma área de lazer. Lá em cima será a nossa casa. Essa casa tem 186 metros quadrados aproximadamente. E como o terreno está, é um terreno em declive, nós optamos por não aterrar o terreno. E esse espaço aqui de baixo a gente está utilizando. Então, aqui está a laje. Aqui está no nível da rua, na verdade, alguns centímetros acima do nível da rua. 40 centímetros aproximadamente. E aqui ficou a nossa arinha de festas. Então, esse espaço vai ser churrasqueira, lavabo, lavanderia, um depósito, enfim. Está tudo por aqui. Mas o que eu quero te mostrar é que eu não tenho nenhum pilar aqui no meio. Daquele ponto até este ponto aqui que dão os nossos 8 metros, tá bom? Até este ponto aqui que dá os nossos 8 metros, eu não tenho absolutamente nenhum pilar nesse meio. O que me possibilita aquilo que nós chamamos da flexibilidade de layout. Então, supondo que eu, poxa, quero fazer aqui um salão com a possibilidade de no futuro fazer algumas modificações, é possível. Eu posso fazer divisórias com gesso acartonado, é possível. Eu posso hoje ter um layout de casa, daqui a alguns anos ter um outro layout de casa, é possível. Obviamente, alguns pontos ficam fixos. Por exemplo, a tubulação de esgoto, água, quadros de juntores, enfim. Alguns pontos são fixos, mas me dá essa flexibilidade. Percebe que este vazio, este vão aqui, me dá liberdade arquitetônica. Então, obviamente, tem um custo, não é tão barato assim uma laje como essa, mas me dá a possibilidade de acelerar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma linha de escora aqui na ponta, eu tenho uma outra linha de escoras lá na ponta. Agora, nós faremos mais duas linhas aqui no meio e a gente já vai concretar. Eu não vou fazer aquele emaranhado de escoras como nós temos aqui, por exemplo. Ali em cima eu tenho uma viga, tá? Então, tenho uma escora de eucalipto do ladinho da outra aqui, a cada 50, 60 centímetros, uma escorinha. Então, o jeito de cimbramento, o modelo do cimbramento, ele é completamente diferente. Eu sei que muitas pessoas podem olhar para esse tipo de laje e falar assim, não, eu não confio de deixar somente duas linhas de escora nesses oito metros, mas isso vem de um cálculo, isso vem da própria indústria da laje, já vem explicado como que funciona. Existe um projeto, tanto da laje, quanto das armaduras negativas, quanto da armadura de distribuição, quanto do cimbramento dessas linhas que nós fazemos aqui no meio, certo? Então, eu te apresentei aqui uma laje com oito metros de vão livre e a forma como nós estamos fazendo ela aqui. Obviamente, você vai acompanhar muito mais coisas, você vai acompanhar a concretagem, vai acompanhar as nossas armaduras. Ainda aqui precisa vir toda a parte elétrica, a parte hidráulica, já nessa fase aqui, para que nós possamos concretar. Então, a gente está na parte de baixo, na área de lazer, de uma casa com 185 metros quadrados, em um terreno em declive, em que nós aproveitamos essa parte de baixo e não resolvemos não aterrar. Então, é isso aí. Espero que você tenha entendido que funciona, que dá certo, que tem como fazer. E um caso real, que aqui a Kira Design Residencial projetou e está executando. Você já conhecia esse tipo de laje? Usa aqui os comentários para dizer para a gente. Qual foi o maior vão que você concretou? Usa aqui os comentários para dizer. E se você tem alguma dúvida, usa aqui os comentários. Lembra que os nossos comentários, eles são uma sequência do vídeo. Então, você assiste o vídeo e depois vem aqui, rola os comentários e você continuará aprendendo com a experiência de todo mundo que aqui comentou. Se tem alguma dúvida, usa aqui os comentários e para a gente fomentar mais e mais discussões. Valeu? Eu sou o Marcelo Akira e você já se inscreveu? Eu quero saber quem você é. Quando você clica ali e se inscrever, eu recebo lá uma notificaçãozinha de que você é um novo inscrito aqui do canal. Valeu? Então, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho